Hoje o vídeo não vai ser sobre o Macbook, vou falar sobre esse carinha aqui, olha que bonitão, o Lenovo ThinkPad T430U. Um computador muito bom para quem é estudante, está com o orçamento agora limitado e precisa de uma máquina confiável. Olá pessoal, eu sou o Gabriel de Pinho e eu estava querendo fazer esse vídeo há bastante tempo sobre essa linha de computadores e também falando de computadores usados que não sejam Macbook. Se você gosta de Mac, saiba que tem uma playlist já cheia de vídeo de garimpo no qual eu pego, arrumo Mac e tudo mais. Então vai estar o link aí na descrição e aparecendo no card também. Mas hoje vou falar sobre esse computador aqui, que você pode comprar na OLX, ele tem um preço muito bacana. Esse daqui é o modelo U, que é Ultrabook, mas tem o T430 normal, o T430P, o T440, que são computadores muito bons, que seguem essa linha ThinkPad, que é uma linha profissional da Lenovo. Porém esse eu não comprei na OLX, eu comprei com o meu parceiro Ibrahim da Doctor Notebooks. Eles têm um site que vendem computadores revisados, com garantia, mandam para todo o Brasil. E esse daqui eu consegui até chorar um pouquinho um desconto, porque ele estava sem a placa de Wi-Fi, eu falei com o Ibrahim que não tinha problema. Eu só pedi para ele fazer um upgrade para mim, colocar 8GB de RAM. Ele fez isso, fez uma limpeza no computador, embalou e me mandou. Em dois dias, chegou a máquina. E aqui está ele. É um T430U, como eu falei, com um core i5-3337U, 8GB de RAM DR3 e uma tela de 14 polegadas. Quando ele chegou, a primeira coisa que eu fiz é fazer um upgrade nele e trocar o HD mecânico por um SSD. E olha como é bacana você fazer um upgrade nesses computadores. Você apenas tira uma tampa que tem atrás e você tem acesso aos componentes para fazer o upgrade. E aí eu coloquei um SSD de 240GB. Aproveitei que o computador estava aberto e fui colocar uma placa de Wi-Fi. Eu tinha uma Kik até compatível com o Mac OS para fazer futuros Hackintoshes em notebooks. Eu comprei já tem um tempo aqui. Aí eu fui lá, coloquei no computador. E para minha surpresa, ele deu erro. Nem quis ligar, nem passou da tela de boot. E aí eu saí para procurar e vi que esses computadores da Lenovo, o ThinkPad, essa linha profissional, eles têm um bloqueio na BIOS que se não tiver peças compatíveis, autorizadas pela Lenovo, ele não boota, ele não deixa, ele acha que tem alguma coisa errada, ele não vai ligar o computador. E aí tem duas soluções para isso. A primeira é você comprar uma placa de Wi-Fi compatível. E a segunda é você fazer um BIOS mod, modificar a BIOS dele para você rodar qualquer placa de Wi-Fi. Muita gente faz isso para instalar o Hackintosh. Mas como não é meu objetivo nesse vídeo, e eu não quero fazer isso, eu preciso de um computador também com Windows, o que eu fiz? Comprei uma placa compatível, que praticamente as da Intel são compatíveis. Comprei a plaquinha, baratinha, coloquei no computador, liguei e ele botou normalmente. Reconheceu as Wi-Fis, porém não estava conectando em 2.4 GHz, apenas em 5 GHz. E aí quando eu fui ver, esse modelo específico, T430U, ele precisa de uma placa Wi-Fi bem específica mesmo. Porque ele tem um modem interno, e aí é um pouquinho mais chato. Então eu comprei da China a peça, enquanto não chega, eu vou usando com pequeno dongle Wi-Fi USB, que é bem tranquilo. E agora vamos falar sobre o design desse computador. Quem bate o olho assim, vê um design meio robustão, parece os computadores antigos e tudo mais, porém é um design feito para durar. Eu vou ser sincero que eu gosto muito desse estilo, principalmente por causa do design. Você vê que é um plástico diferenciado, é um plástico texturizado, bem mais resistente, com uma qualidade bem melhor do que computadores mais novos que a gente vê por aí. E a ThinkPad era uma divisão da antiga IBM, que quando a Lenovo comprou, continuou com essa linha profissional, que não se preocupa tanto assim com a estética. Mas, claro, ele tem um design bonito, bem bacana, é bem minimalista, porém ele se preocupa mais com a durabilidade do computador. E uma coisa bacana, que mesmo sendo Ultrabook, ele é cheio de portas. De um lado nós temos duas USBs 3.0, com uma saída P2, uma entrada de internet, bem bacana isso. Normalmente Ultrabook nenhum vem com esse tipo de entrada. E do outro lado uma entrada de cartão SD. Aí se você acha que acabou por aí, não, porque atrás do computador, isso eu achei bem bacana. Temos uma saída HDMI, uma saída mini DisplayPort, e olha só, escondido por uma tampinha de borracha, uma entrada para chip. Você pode colocar um chip de celular aqui, que tem internet móvel onde você quiser. Isso eu acho bem bacana, e é por esse motivo que tem que ser uma placa de Wi-Fi bem específica para esse modelo, porque ele comunica com o modo interno. Coisa que eu fui descobrir depois, virando à noite em fóruns. Mas beleza, o computador está funcionando, com o Windows rodando, o que dá para fazer nele? Primeira coisa que eu fiz, pensando que é um computador para a faculdade, como eu faço engenharia, e instalei um programa que às vezes eu tenho que fazer uns trabalhos nele, que é o Solidworks. E fiquei impressionado com o resultado. Coloquei o benchmark para rodar, e ele rodou tudo, desde montagens complexas até simulações bem pesadas, não gargalou hora nenhuma. O SSD aliado aos 8 GB de RAM ficou perfeito para isso. Então mexendo os meus projetos e trabalhos nesse ThinkPad, vai ser bem tranquilo. E uma coisa que eu gostei também bastante dele, é que eu fiquei muito tempo trabalhando em cima dele, e ele dissipa muito bem o calor, eu não sinto esquentando aqui em cima. Diferente do meu MacBook que está aqui atrás, ele é muito fino que frita, esquenta bastante. Isso eu gostei do Lenovo. Eu até estou mostrando um take aí, que eu usei um termômetro infravermelho, ele continua na temperatura normal, você não sente ele esquentando na parte de cima, que é onde você fica com a sua mão, digitando. Então isso eu achei bem bacana. Para uso de internet então, você pode ficar despreocupado. Abra várias abas no Chrome, pode ver vídeo no Netflix, YouTube, que ele vai rodar numa boa. Gostei muito também de fazer trabalhos nele. Escrever nele é bem confortável. E esse teclado é muito bom. Desde os ThinkPads antigos, o teclado é um ponto forte dessa linha de computadores. Ele não precisa de muita força para você digitar, ele tem um layout brasileiro, os que vêm aqui para o Brasil, tem um layout brasileiro, eles se adaptam ao nosso padrão. E as teclas são bem grandes e confortáveis. E claro que no meio, temos o clássico TrackPoint da IBM, que eu sinceramente não sei quem gosta de usar, eu prefiro o trackpad que tem logo embaixo, que é muito bom e suporta gestos. Mas está aí. Só faltou ser um teclado retroiluminado, aí ia ser sensacional. Mas ele tem uma coisa que eu nunca vi em outro computador, que se você aperta FN espaço, ele acende um LED que fica do lado da webcam, direcionado para o teclado, que assim ilumina o teclado. Não é tão bom igual uma iluminação debaixo das teclas, porém funciona bacana e quebra um galho. Como eu falei, eu nunca tinha visto algo assim. Eu não sei porquê, mas me lembrou do Vectra 2010 do meu tio, que ele tem sensor de luz, e aí quando fica a noite, a gente estava viajando, ele acende uma luzinha iluminando só a marcha. Vocês conhecem disso? Eu acho isso muito bacana. Não sei porquê me lembrou isso, mas resolvi colocar aqui no vídeo. Mas assim, olha, resumindo então. O ThinkPad é um computador muito robusto, bom, e que tem um ótimo custo-benefício. Acho ele muito indicado para estudantes, pois é uma máquina principalmente confiável. Não dá problema e permite upgrades. Você pode trocar memória RAM, colocar um SSD. Inclusive, se eu quisesse, eu poderia colocar um SSD mSATA ao invés de um SATA normal e continuar com um HD de 500GB ou de 1TB. Olha só, pessoal, não sou só eu que fala bem dessas máquinas da Lenovo. Tem canais gringos lá fora que falam muito bem e reforçam isso que eu estou falando. Que para estudante, para quem está com o budget, com o orçamento bem apertado, são máquinas boas e o principal é que são confiáveis. Você não vai ter problema, entendeu? Igual, sei lá, se você compra um MacBook 2011, por exemplo, de 15 polegadas, é fato que se não tiver um cuidado, a GPU vai fritar, você vai gastar tendo que arrumar essa placa de vídeo dedicada da AMD. Então, assim, você não vai ter esse problema com o ThinkPad. Pelo menos não com um desse, T430U, um Ultrabook da vida, ou outros modelos dessa linha profissional. Se você quiser comprar um desse, corre aí no link na descrição, vê se o Ibrahim tem lá, também vai ter o telefone da Doctor Notebooks, liga para ele. Às vezes chegou lá e ele ainda não atualizou no site, não custa tentar. E também dá uma negociadinha, porque o Ibrahim é bom de fazer negócio, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Ibrahim, obrigado, cara. Consegui um computador bacana para usar na minha faculdade. E olha só como que ele é bonitão, hein? Ó, bem bonito mesmo. E é isso. Eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui. E até a próxima.